Vamos continuar aqui no nosso Jornal Cidade? Vamos falar dos dois leilões que aconteceram nos dias 2 e 3 na Espoja Naúba? Foi o Pérolas Colonial e também o de Touros Col. Isso mesmo, muita qualidade nos animais e também excelente genética. E além disso, pessoal, homenagens dos 54 anos de existência da empresa. Você vai acompanhar conosco na tela, porque nós estávamos lá e vamos trazer tudo para você. Na tela! Nós da WebTV Cidade de Naúba, hoje estamos aqui no Parque de Exposições de Naúba, na 41ª Espoja Naúba. E vocês vão conhecer um pouco dos bastidores e também do leilão, um dos melhores, que é da Colonial Agropecuária. Com animais de qualidade e uma genética única, a Colonial Agropecuária tem um stand de disposição dos animais durante toda a 40ª Espoja Naúba. Produz os produtos bons, né? Um dos mercados aqui brasileiros são melhores. Nós somos clientes, nós já fizemos uma compra de sete boi e touro. Colonial é referência nossa do Norte de Minas, nem só no Norte de Minas, que no Brasil e fora do Brasil também. É uma fazenda que sempre produz uma genética muito boa, sempre vem fazer melhoramento. Então, isso produz coisa boa, a gente compra, a gente volta a comprar de novo. Depois de um processo de escolha dos animais e cuidados diários, os touros e vacas que vão para os leilões vão para o curral do Parque de Exposições, onde os tratadores têm o maior cuidado com os animais. Nós estamos aqui com o Valdemar, que trabalha há 18 anos na Colonial, conhecido como Doda. Valdemar, as pessoas conhecem o leilão lá na frente, mas algumas pessoas não conhecem o que acontece aqui nos bastidores, aqui no curral. Conta para a gente aqui um pouquinho como é esse processo aqui do curral para chegar lá na frente. É, como vocês mesmos estão vendo aqui, a boiada como é que está, bem tratada, bem cuidada, bem lavadinha. Aí, nesse processo, ela chega lá no recinto desse jeito aqui, que vocês estão vendo aqui. É, o senhor está vendo mesmo o produto aí como é que é bom, né? Mas nós temos que cuidar, belezinha, para não machucar nenhum, para chegar lá para o cliente gostar do produto. E você, com esses 18 anos de Colonial, o que você pode contar para a gente aí? Qual a satisfação de estar nessa empresa? Isso, é excelente demais, boa demais. Eu só quero agradecer primeiramente a Deusa, aí o segundo a Colonial, a equipe, a parceria, né? Todo mundo. É bom demais, você está doido. Eu sou honrado, eu trabalho há 18 anos na Colonial. Há 55 anos, trazendo produtividade e confiança ao cliente, a Colonial Agropecuária, mais uma vez, foi referência em leilões. Vários investidores fazem os seus lances, sendo presencial ou à distância, pois vários consultores ficam à disposição para a venda. Os melhores consultores de todo o Brasil fazem parte da equipe Colonial, onde a garantia de um ótimo investimento é certo. Mais um leilão de sucesso da Colonial Agropecuária, que tem um reconhecimento mundial. E para o colaborador há mais de 30 anos, Neurisvan Teixeira, é um momento de muita alegria. A gente está fazendo esse produto chamado Neurisvan Teixeira, há mais de 37 anos. Então a gente está tentando fazer o melhor. Na verdade, tentar é pouco, mas o cliente entende que a gente está fazendo o máximo. E na tentativa de fazer o melhor, a gente sabe que nós precisamos sempre avançar. E o Neurisvan Teixeira só avança, só avança. E é isso que é mais importante para a gente, é que o cliente fique satisfeito. Para nós é prazeroso estar na Colonial, estar na genética, estar em Janaúba, produzindo para o Brasil e para o mundo. É isso que a Colonial faz, valorizar toda a cadeia produtiva, genética e carne. A Colonial Europecuária homenageou os seus funcionários mais antigos, com uma fivela e uma placa. Sr. Antônio, que é motorista há mais de 45 anos, falou da satisfação de ser homenageado pela Colonial. 45 anos foi de trabalho, né? Muita luta, mas também fazendo aquilo que a gente gosta. Entrei na Colonial em 79. É muito bom, né? Porque fizemos, além do trabalho, fizemos amigos, né? E eu que trabalho como motorista, viajo muito. E a gente tem um simples, só bizarro, que graças a Deus, até hoje só alegria, tudo bom. Felipe Andrade é neto do Sr. Gabriel Andrade, que é o fundador da Colonial Agropecuária. Para ele, é um momento muito especial poder homenagear a cada colaborador da Colonial. São pessoas, assim, que a gente, de olhar no olho delas, a gente, profundamente, a gente sente que a história de vida delas é uma história que se confunde com a história da Colonial também. E é muito gratificante ver isso nas pessoas, no olhar das pessoas, sabe? Uma coisa realmente muito verdadeira, assim, na comunicação com elas. Então, é uma experiência muito enriquecedora para mim. E acho que todo mundo ficou contente de receber essa homenagem. E uma satisfação enorme para a gente poder contar com pessoas tão incríveis que ajudaram a construir a história da empresa. Colonial! Ô, pessoal, bacana demais, hein? Que festa maravilhosa! Que leilões de sucesso organizados aí pela Colonial Agropecuária. De antemão, já para lembrar a todos do evento aí, em especial, nosso amigo Neurizvan, que está aí na direção da Colonial. Também o Felipe, né? Que é o neto do senhor Gabriel Andrade, que estava aí no evento. Nós pudemos falar com ele também. Sempre agradecer pelo carinho que ele tem com a WebTV Cidade Anaúba, como todos da Colonial também têm. Vocês puderam acompanhar aí tudo o que aconteceu aí nos leilões e até mesmo o que acontece no curral. Muitas das vezes as pessoas sabem o que acontece lá no leilão, né? Os lances, mas lá no curral vocês viram aí tratadores aí tratando os animais com tanta qualidade, né? Tanta qualidade. E sem contar com essa belíssima homenagem. Funcionários de mais de 45 anos que está aí na Colonial Agropecuária. Mais uma vez, parabéns a todos envolvidos nesses belíssimos eventos que aconteceu. Como foi dois, eu já falo belíssimos eventos, que foi o Pérolas Colonial e também o leilões de Toros Col. Mais uma vez, parabenizar nosso amigo Neurisvan e todos da Colonial Agropecuária.